A gente percebe aí que a Prefeitura de Goiânia fez o recapeamento de muitas ruas e muitas dessas ruas estavam aí sem essa sinalização, precisando mesmo de faixas, placas, enfim. É isso que está sendo feito, na verdade, eu estou aqui com o Fábio Cirilo, Diretor de Engenharia de Trânsito e Mobilidade. Fábio, muito bom dia. Vamos começar explicando para o pessoal de casa, então, como é que é essa sinalização. Você estava me dizendo que tem a sinalização vertical e horizontal. O que é isso? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores da Rede Record. Na realidade, a sinalização horizontal, essas pinturas que se fazem no pavimento, onde você tem faixa de travessia, faixa excepcionada, que são as separadoras de trânsito, faixa excepcionada para estacionamento, essas são as sinalizações horizontais. E as verticais são as placas de sinalização tipo pare, de preferência, proibido de estacionar, carga e descargas. Essas são, basicamente, as principais placas de sinalização, que são as sinalizações verticals. A gente está aqui na Avenida Rio Verde, no Parque Amazônia, a gente percebe que já está sendo feita alguma coisa aqui neste local. O que vai ser feito hoje? Nós estamos fazendo aqui no Rio Verde, na parte que foi recapiada, toda a sinalização horizontal inicialmente. Nesse local aqui, nesse momento, o menino pessoal vai fazer, vai conseguir aqui, em todo esse cruzamento, a faixa de pedestre. É o que está sendo, então, a faixa de pedestre, a faixa de retenção, que eles vão fazer também. A faixa de retenção é essa faixa principal quando você vai se aproximando de um semáforo. E futuramente tem aquela faixa que agora existe em quase toda a esquina, quase todo o cruzamento, que é própria para os motociclistas ficarem. É, seria. São esses grandes corredores, onde tem principalmente pista dupla, igual é esse caso aqui. Em determinados cruzamentos, vai existir o que a gente chama hoje de motobox, que é essa faixa exclusiva para estacionamento dos motociclistas no momento que o sinal está fechado. Como é que está funcionando, Fábio, esse cronograma por parte da Secretaria? Eu sei que existe um cronograma, mas semanalmente isso é reavaliado? Como é que funciona? É, nós fazemos um cronograma semanal. E toda segunda-feira pela manhã, a gente faz uma reavaliação do que foi executado durante a semana anterior. Porque o pessoal trabalha de segunda a sábado até a noite. Então, nós temos turmas trabalhando durante o dia e durante a noite. Então, o que acontecer provavelmente às vezes no sábado, à noite, na segunda de manhã a gente já tem condição de saber se pode fazer uma programação 100% nova ou se a gente pode fazer alguma reprogramação de serviços anteriores não terminados.